Evangelho do dia, 9 de junho, Marcos 12, 35 a 37 Então Jesus tomou a palavra e a ensinava no templo. Por que os escribas dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou Disse o Senhor ao meu Senhor Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés Se o próprio Davi o chama de Senhor, como então ele pode ser seu filho? E a grande multidão o escutava com prazer Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Jesus, Maria e José Nossa família, a vossa é Tudo por Jesus Nada sem Maria Foi ela quem tudo fez Dom Bosco Iluminai, Pai Amém 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 Amém.